Eu nunca vou perder de novo, a frase icônica de Rolo Noa Zoro, o espadachim, o primeiro companheiro de Monkey e de Luffy e o combatente dos piratas do chapéu de palha, o faz parecer ser bastante simples em todo o seu conceito de criação. Um espadachim com três espadas e muito feroz em batalhas, onde segundo os próprios fãs, dificilmente ele chega a utilizar mais de 3% do seu poder. Porém, Zoro tem uma grande complexidade a ser tratada dentro da história, em toda a trama de One Piece, por conta de sua promessa de nunca mais perder. E Tiro Oda o fez ser um mini deus ex-machina na história, porque se ele nunca mais vai perder, então por que não colocar o Zoro e deixar ele lidar com todos os inimigos de determinado arco? Esse é o brilho da escrita de Oda e nesse vídeo você vai entender como ele consegue tirar Zoro da sua zona de conforto, tirar ele da jogada e o direcionar para aquele inimigo certo dentro do arco. Como ele faz isso? Com derrotas, isto mesmo. Mas como alguém que nunca mais perderia pode ser derrotado? Bom, se quer saber, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, é o Vodro Fuzari, aqui mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo e uma análise de Roro no Azor. Será que ele já perdeu após a sua promessa? Sim, eu vou analisar nesse vídeo aqui como Oda lida com ele dentro da trama, como ele escreve o Zoro, como ele desenvolve o Zoro, como ele direciona ele para os seus inimigos certos e como ele coloca sutilmente derrotas para o personagem. Afinal, quem nunca perde acaba não tendo tanto interesse na trama. Oda consegue colocar isso sem sair de dentro daquela promessa icônica que ele fez tanto tempo atrás em seu duelo contra Mihawk. Então espero que vocês se divirtam e engrandeçam um pouco mais o conhecimento, principalmente da escrita de Eiichiro Oda. Antes de eu falar, obviamente, se inscreve aí no canal se você é novo, ativa o sininho para receber mais notificações e agora sim vocês vão conhecer todas as derrotas de Roro no Azor. Então bora lá galera, esse vídeo é para mostrar para vocês o poder da escrita de Oda e como ele lida com certos padrões para criar Zoro. Primeiro de tudo é preciso abrir a cabeça e entender o real conceito do que é derrota e o que Zoro quis dizer com nunca mais perder quando fez a sua promessa. Dentro do mundo de One Piece ou mesmo em animes com lutas, a derrota para os fãs é sempre aquela cena em que temos um personagem nocauteado no chão e seu rival de pé com o braço erguido comemorando a sua vitória. Mas não é bem assim. Uma derrota pode ser um simples revés em um combate ou mesmo ter um mau êxito em fazer algo. Se um oponente simplesmente sai de batalha por ver que seu inimigo é poderoso, sim, é uma forma de derrota. Se por exemplo um plano bem calculado foge completamente do controle por termos, sei lá, um Luffy em um ímpeto de invadir o local também é uma forma de derrota. Não saiu como planejado. Com Zoro é incrível como Oda trabalha isso. Mas não achem que esse vídeo é para menosprezar a jornada de Zoro. Pelo contrário é para estudar toda a complexidade e dificuldade que o seu autor tem de lidar com ele dentro da trama. Bom, a bola já foi cantada. Zoro nunca mais vai perder novamente. Mas isso seria em um duelo até o fim, onde ele usaria todas as suas forças para que isso nunca mais acontecesse. E Oda nunca quebraria essa promessa. Porém, essa promessa ao mesmo tempo cria uma brecha muito perigosa para perguntas como por exemplo, se ele não perde, por que não deixar o Zoro solar uma ilha inteira? Oda lida com isso de duas formas básicas no desenvolvimento de Zoro dentro de um arco específico. A primeira e mais comum é a velha, mas sempre engraçada, piada de Zoro se perder. Oda faz isso especificamente para separar Zoro de Luffy. Simples, porém genial. Afinal, você sempre vai rir de fazer piadas com Zoro se perdendo quando ele chega em um lugar sem perceber que isto é completamente premeditado e por outro motivo. Oda não quer Zoro na frente do inimigo X, mas tem momentos em que Oda não consegue fazer isso. Ele não consegue separar Zoro do bando e acaba inserindo derrotas a Zoro, mas sem um duelo até o fim. Sendo esta forma geralmente para indicar que ou Zoro não pode derrotar aquele inimigo agora apesar da sua promessa de nunca mais perder ou porque aquele inimigo não é para ele. Com isso em mente, os trechos desse vídeo vão elucidar pontos curiosos da criação desse personagem e toda dificuldade que Oda tem em lidar com ele. Ao longo dos anos, Zoro esteve em muitas lutas e embora tenha saído vitorioso na maioria dos seus confrontos, há alguns em que ele ficou aquém e acabou encarando um mau êxito no seu confronto, embora estas cenas nem todas sejam de grandes batalhas que ocorreram entre Zoro e seu inimigo, são importantes lutas para a trama, desde batalhas contra oponentes dignos até certos momentos em que ele foi pego completamente de surpresa. Eis aqui todas as batalhas em que Roro no Azoro acabou encontrando e encarando a derrota mesmo de forma sutil na trama de One Piece. Começamos com Zoro vs Kuina. O maior objetivo de Zoro era sempre derrotar Kuina e superá-la em um combate. No total, ele a desafiou em 2001 confrontos e perdeu todas as batalhas. Após a morte de Kuina, Zoro prometeu se tornar o maior espadachim do mundo e assim manter a sua promessa viva, a que ele fez a ela. Até agora, ele parece estar no caminho completamente certo e se tornou bastante poderoso ao longo de todos os seus anos de jornada. Aqui são derrotas comuns que todos já conhecemos e esperamos que aconteçam, com Zoro comendo muita poeira sempre após as lutas contra Kuina. Não é à toa que a sua vontade foi herdada e vem dessa garota ao qual ele nunca conseguiu superar. Isto mexeu muito com o íntimo de Zoro e mudou ele completamente. Aqui nasce a fagulha do sonho que vai levar ele até o fim dos mares. Outro bom exemplo temos Zoro vs Buggy. O pequeno confronto de Zoro contra Buggy não terminou nada bem para o nosso espadachim, principalmente porque ele não sabia ou mesmo conhecia os reais poderes que Buggy possuía e a sua Akuma no Mi, que praticamente anula espadachins. Pensando que ele cortou o Buggy com um golpe, Zoro acabou recebendo uma bela de uma facada no seu estômago. Embora Zoro continuasse sem desmaiar, suportando toda aquela dor e os ferimentos, ele precisou descansar um pouco para se recuperar. E mais tarde, Zoro colidiu contra Kabaji e acabou derrotando ele em uma batalha sem receber muitos danos ou sem ter muitos problemas. Essa é uma derrota muito interessante, pois acaba não contabilizada por diversas pessoas e fãs, já que Zoro não foi ao chão. Oda fez isso por um motivo muito específico e bem particular. Ele não queria Zoro perdendo e sendo nocauteado e sim direcionando Zoro para o seu inimigo nesta fase da trama. Kabaji, o que faz você sempre lembrar de Zoro nesta cena como sendo um espadachim extremamente durão que levou uma facada e ainda assim acabou derrotando um dos grandes oficiais do vilão do arco. Percebam como Oda faz você enxergar o que ele quer, sutilmente redirecionando Zoro como a simples derrota. Mas não se engane, o grande motivo de Zoro não ter ido ao chão contra Bug é por conta da sua próxima luta que foi Zoro versus o grande Draculo e Mihawk. Eles se enfrentaram lá no restaurante Baratie depois que Mihawk perseguiu toda a equipe de Don Krieg pela Grand Line. Ele enfrentou ali o maior espadachim do mundo, seu objetivo. A derrota de Zoro era inevitável. Mihawk no entanto ficou muito impressionado com o espírito do jovem e pediu que ele superasse a sua própria lâmina e o desafiasse novamente. Desde então Zoro prometeu não perder mais uma luta de espadas. Olha que interessante. Esta seria a última derrota que veríamos desta forma. Com Zoro no chão e reconhecendo o seu grande rival. Kuina e Mihawk seriam os dois personagens que poderiam levar isto em seu cartel. Esta cena é incrível e memorável. Oda aumentou muitos riscos na criação do seu personagem e ele fez isso porque ele não achava que o One Piece duraria mais do que 5 anos nesse ponto da história. Então por ter um período tão curto e consequentemente poucas lutas a se escrever para Zoro, seria fácil de lidar com a promessa que viria dessa batalha. Mal sabia ele que 20 anos depois ele xingaria muito a si mesmo por ter colocado isso em um personagem como Zoro. Mas querendo ou não foi um acerto e tornou o Zoro único no mundo de One Piece apesar de todas as dificuldades que viriam dessa promessa. Já na próxima luta temos Zoro vs. Arlong Oda esbarrou na sua escrita pela primeira vez após a promessa de Zoro. Onde Zoro colidiu contra o próprio Arlong durante o arco de Arlong Park e acabou derrotado facilmente. Enquanto tínhamos Sandy ajudando Luffy a escapar da piscina, o Zoro conseguiu sim segurar Arlong por algum tempo sozinho. Mas infelizmente devido a enorme diferença de forças entre o Espadachim e o Homem Peixe e somado ao fato dele já estar bastante ferido naquele ponto, Zoro acabou perdendo sem lutar muito e mostrar a que veio. Até Luffy aparecer e o salvar. Como Zoro perderia após fazer uma promessa daquelas? Oda obviamente não deixaria isto ocorrer facilmente e colocou uma cena pra lado engraçada com Luffy puxando a cabeça. De Zoro enquanto Arlong segurava o seu pescoço. E é certamente a cena que você vai se lembrar. Promessa mantida, mas a derrota mandava um oi a Zoro pelo olhar sanguinário de Arlong. Próximo confronto temos Zoro vs. Enel. Exatamente, Zoro juntamente com outros membros da equipe dos piratas do Chapéu de Palha acabaram enfrentando Enel algumas vezes durante o arco de Skypiea. Sendo aí o deus elétrico forte demais para todos eles, é fácil apontar que Zoro perdeu aquela batalha sem nem mesmo ir até o fim em um duelo. A única pessoa com poder para enfrentar Enel não era outra senão o seu capitão, homem feito de borracha, Luffy do Chapéu de Palha. Zoro enquanto isso acabou se saindo muito bem contra Om e sua provação de ferro. Aqui temos a mesma direção tomada lá atrás contra Buggy. Enel não era o inimigo de Zoro nesse arco e por isso o Oda colocou sutilmente duelos, mas o redirecionou para o seu verdadeiro combate. Já em Order 7, Zoro se chocou brevemente contra Rob Lute, o mais forte dos membros da CP9. Depois de derrotar Luffy completamente em uma luta, ele ainda deu cabo de Zoro. E assim como seu capitão, Zoro foi facilmente derrotado e jogado a metros de distância. Curiosamente, Zoro acabou ficando preso em uma chaminé e precisou da ajuda de Tony Tony Chopper para ser libertado da sua prisão. É uma cena para lá de engraçado e muito legal, mas a chaminé foi muito crucial aqui para evitar que Zoro voltasse à luta. Porque a caminho de Enes Lobby, Zoro conseguiu derrotar o seu verdadeiro rival desse arco, Kaku, o segundo mais forte da CP9. Lute não era o seu inimigo naquele ponto. Agora aqui é maravilhoso o revés que o Zoro sofreu. Sério galera, temos Zoro vs Bartolomeu Kuma lá em Thriller Bark. Zoro trocou golpes contra Bartolomeu Kuma, que era um dos chichibukais na época, durante o arco de Thriller Bark. Desta vez, Zoro estava lutando não para derrotar seu inimigo, mas para proteger a ambição do seu capitão. E apesar de mostrar uma exibição para lá de decente, percebeu que não havia como ele conseguir derrotar ou mesmo parar Kuma. Ao invés disso, Zoro ofereceu sua própria cabeça ao chichibukai no lugar da Deluxe, o que impressionou o próprio Bartolomeu Kuma e claro, todos os fãs. Ao fazer isso, ele protegeu não apenas o seu próprio sonho de ser o maior espadachim do mundo, mas também o do seu capitão. Isto é brilhante e abriu tantas linhas da história que se torna impossível de contabilizar. Pela primeira vez após a sua promessa, Zoro reconhece que não poderia derrotar alguém. Mas sua determinação em proteger não só seu sonho, mas o sonho de Luffy, mostra o quão simbiótico é a tripulação dos chapéus de palha. Uma das minhas cenas favoritas de toda a série The One Piece. Através dessa derrota, Oda enalteceu a honra, a amizade, o sonho e o que torna Zoro muito maior do que um simples espadachim. Já no arquipélago de Shaboud, Zoro acabou esbarrando nas limitações que o forçariam a fazer um treino de dois anos, o conhecido Timeskip. Zoro acabou encarando o almirante Kizaru, Bartolomeu Kuma e Sen Tomaru. Toda a equipe dos chapéus de palha acabaram derrotados, obviamente após o Luffy dar aquele belo daquele soco e um dragão celestial lá na casa de leilões. Acabaram tendo problemas para lidar com os pacifistas, mas isto não era o suficiente porque chegou o almirante Kizaru e apareceu para tornar as coisas ainda piores para os membros do chapéu de palha. Zoro se machucou muito nessa luta e mais uma vez precisou da intervenção de Bartolomeu Kuma para salvá-lo. Kuma então passou a separar toda a tripulação dos chapéus de palha com sua Akuma no Mi para lá de curiosa. O que inicialmente parecia com ele eliminando os membros dos chapéus de palha com sua Akuma no Mi se mostrou na realidade com ele salvando toda a tripulação ao fazer isso. Lembra de como aquela derrota lá em Thriller Bark eu disse que abria infinitas possibilidades? Então esta foi uma que Yoda pegou e que ele precisava separar e treinar os seus protagonistas para o que veria a frente. Com isso ele poderia manter todo o mistério dos seus poderes por muito mais tempo já que após o time skip ele simplesmente mostraria aos poucos o que eles aprenderam. E poderia controlar o quanto de poder ele iria mostrar nas páginas do mangá. Zoro mais uma vez mostra sua determinação ao se ajoelhar perante o homem que ele tanto quer superar. Ele foi parar na ilha de Draculio Mihawk. E aqui nesse ponto eu não acho que isto é uma forma de derrota quando Zoro se ajoelha e pede para ser treinado. Mas uma forma humilde de Zoro mostrar que ele vai fazer de tudo ao seu alcance para manter a sua promessa de nunca mais perder em um duelo de espadas. Já no pós time skip temos Zoro vs Zietko Brothers, personagens incríveis. Zoro surpreendentemente caiu para o Zietko Brothers durante lá o arco de Punk Hazard The One Piece. Embora ele fosse muito mais forte do que os dois com toda a certeza. Os dois conheciam o ambiente e um lugar muito melhor do que o Zoro. E com isso conseguiram armar um ataque furtivo ao espadachim dos chapéus de palha. O que acabou nocauteando o Zoro. Bom, o Zoro não demorou muito para perceber que ele não podia brincar e precisava levar aquela luta mais a sério. Mas no entanto ele acabou direcionado a lutar contra a personagem Monet e a derrotou sem muitos problemas. O nocaute de Zoro aqui é muito curioso porque veio de um ataque surpresa. Mais uma vez apenas para direcionar o nosso espadachim para o seu duelo definitivo durante esse arco. Então percebam como o Oda lida com a invencibilidade de Zoro. Ele ainda é derrotado, mas sempre fora daquela bolha de sua promessa. Um duelo de espadas. Nunca em um duelo de um contra um. Sempre em ataques surpresas ou simplesmente sendo jogado e arremessado quilômetros de distância por um ataque muito poderoso. Poderíamos até mesmo colocar aqui Zoro contra Scratchman Apu do último capítulo do mangá. Lá no banquete do castelo de Cardo. Mas aqui é completamente diferente. Ele recebeu um ataque que foi incapaz de ver. E esse ataque mais uma vez o pegou de surpresa. Porém não foi para colocar uma derrota em Zoro. Foi simplesmente para tirar ele da jogada. Oda fez isso para nos mostrar a funcionabilidade do poder de Apu. E também para frear todo o ímpeto de Luffy ao invadir o castelo de Kaido. E por fim começar a organizar as lutas finais de todos os personagens. Então é isso galera. Espero que vocês tenham se divertido bastante com esse vídeo. As derrotas de Zoro. E como isso enaltece muito a criação do personagem. Como Oda trabalha as derrotas de personagens. E como ele direciona o Zoro para o seu duelo definitivo. É uma coisa muito legal, muito interessante. Óbvio que pela promessa de nunca perder. Ele nunca perderia em um duelo de espadas. Um contra um, contra o seu inimigo ali, tete a tete. Não, não vai acontecer isso. Mas Oda já colocou que Zoro não é invencível. Ele pode perder de outras formas. Seja no ataque surpresa. Seja um inimigo sendo forte demais. Seja ficando preso em uma chaminé. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para me saber. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Fui.